Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou de novo fazer um vídeo estilo vlog pra treinar mesmo e também porque... pra treinar tudo, né? Tipo, eu quero continuar com esse tema de treinar alões na aquarela e eu gostei do formato de vlog, só que hoje eu não vou ter muito tempo então vai ser um pouco mais simples, eu espero. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo agora. Eu decidi, que nem eu falei no vídeo passado, eu decidi pegar artistas que usam bastante o lance da luz, né? De deixar o espaço em branco do papel nas aquarelas, analisar como eles fazem e tentar aprender alguma coisa com isso olhando os vídeos no YouTube. Então, a primeira pessoa que eu tô pesquisando e analisando é a Juicy Ink Ela faz umas pinturas muito legais, eu vou... peraí, eu vou passar pra lá. É, não vai dar pra ver aqui, talvez aqui Então, ela tá fazendo uma pintura... Ah, não vai focar Bom, eu tô olhando aqui uma pintura dela no YouTube e aí, assim, a maioria desses artistas, eles aceleram bastante o vídeo, sabe? Não dá pra ver direito. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui em detalhes do vídeo E coloquei velocidade de reprodução e coloquei a mais baixa que tem Então, o vídeo, ele tá bem mais lento agora E aí, eu consigo ter mais ou menos uma noção do que que ela tá fazendo Então, é esse vídeo que eu vou analisar hoje E vou ver o que que eu consigo pintar com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto